Olha, vou voltar a falar no assunto dos javalis aqui em Santa Catarina. Primeira discussão na Assembleia Legislativa, aprovada a lei, sancionada pelo governador Jorginho Mello e agora saíram as regras. A última etapa, saíram as regras para a caça do javali. Você sabe, na verdade é um controle populacional que Santa Catarina está planejando fazer porque o animal acaba com as plantações, com as lavouras, prejudicando o pequeno produtor rural e as grandes fazendas produtoras também de Santa Catarina. A região da Serra iniciou essa discussão, por isso eu converso agora com a Suiana Edilis que está comigo ao vivo e vai contar a última etapa do assunto javali porque agora saíram as regras. Quais são elas? Quem pode caçar o javali, dona Suiana Edilis? Olá, Fernanda. Todos que nos acompanham, pois é, são inúmeras regras. Na verdade, foi sancionada a lei no dia 26 de dezembro de 2023 e as regras estaduais ainda estão sendo discutidas aqui no Estado. O que aconteceu foi que bem pertinho do final do ano também houve a determinação de uma portaria que foi publicada pelo Ministério da Defesa, uma portaria nacional juntamente com o Exército que aí sim determinou nacionalmente que podem ser voltadas aí a caça e quais são as novas regras. Primeiro, é necessário que os caçadores tenham registro da questão de armamento e tudo com um chamado PCE, Produtos Controlados pelo Exército e isso para poder utilizar então na caça da fauna invasora, a espécie do javali europeu. Entre as mudanças está também o prazo de validade desse registro que será de apenas três anos contados a partir da data de concessão ou de revalidação. O Ibama também informou por meio de uma nota técnica que desde o dia 27 de dezembro já foram retomadas as análises de pedidos de autorização para o controle do javali que eram essas análises de novos pedidos que estavam suspensos. Então, quem tinha pedido já tinha vencido, não conseguia mais caçar. Então agora já está passando por análise novamente e logo as autorizações devem sair. Além disso, reforçando que o Ibama é feita essa solicitação por meio do sistema de informação de manejo de fauna, o CIMAF, e é obrigatório que todas as propriedades rurais onde os caçadores vão realizar o manejo, o controle, e sejam cadastradas no Cadastro Ambiental Rural. E a lei estadual também determina que o proprietário daquela fazenda, daquele local em que o caçador vai caçar, tem que aceitar que o caçador entre para realizar a caça. Então são algumas determinações nacionais que já passam a valer e aí sim agora a lei pode funcionar aqui em todo o estado e também no Brasil, já está novamente voltando as autorizações para a caça do javali. Volto com vocês.